Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco do check-in Só um pouco, não vamos mostrar muito porque vídeo completo com check-in, com tudo, a gente vai mostrar só pós-games Mas vou mostrar para vocês tudo que vem no kit, a nossa papagaiada toda aqui experimentando roupa, essas p**** aí E é isso, já deixa o like, se inscreva e compartilha o vídeo Entendeu? Sim Estamos aqui no Salgão, onde os atletas se reúnem, lá no fundo é onde a gente vai entrar na fila para fazer o check-in A galera está tudo aí, Carolzinha querendo se amostrar lá no fundo, o Team 3 está todo na área A Andressa matou o guaxini para colocar na câmera dela Galera, e é isso, chegamos para o check-in Esse aqui vai ser amanhã, mas no geralzão, resumindo o game, só na quinta-feira, pós-games Que fofinho Aqui ó, está aqui ó, que vocês estão vendo, e aí, tudo bem? A gente vai passar e pegar mais coisinha para nós depois, os atletas podem pegar cinto, gripe, um monte de coisa Agora eu estou esperando o meu filmmaker aqui para fazer os vídeos, cadê meu filmmaker para lançar para vocês na quinta-feira? Estou preocupado Aqui a primeira parte da Registration, mostramos ID, mostramos que nós somos nós Agora a parte que todo mundo quer ver, roupinha, kit, está ansiosa pelas roupas Agora eu estou um pouco apreensível, porque a moçinha pediu para a gente voltar, ela falou que ela tem uma surpresa muito boa É, provavelmente cancelou a corrida Será? Aí agora ó, chegou o filmmaker, quinta-feira saiu o vídeo completo de todo o CrossFit Games E você que está vendo o vídeo completo do CrossFit Games, eu saí aqui um vídeo mostrando o que eu ganhei no check-in, o que a gente ganhou de roupa, como é que foi Fechou? Então vamos ver esse vídeo e vocês vão ver aquele Ó, estou sinistro Uh, uh, good job Good job O game está ali There you go Oh, 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 oh Don't cry, don't cry Thank you Time com mais media Estamos aqui It's happening It will get them into the North Park area, into Vendebiv Estamos aqui Recebemos algumas orientações aqui, como vai funcionar praticamente dia por dia Essa moedinha aqui que a gente ganhou Essa moedinha aqui que a gente ganhou Vou explicar no outro vídeo O que ela significa Agora vamos experimentar as roupas Vamos ver se vai servir as suas Porque você está gordo pra cacete Olha isso Olha isso Vamos ver se vai servir as roupas Olha lá onde nós estamos Esqueça tudo Esqueça tudo O time com mais gente entrando nessa área Estamos com três famílias reunidas Agora a gente chegou numa parte aqui Que a gente vai Vai gravar o nosso nome Do jeito que fala E dar o nosso torfo Não sei, não entendi direito Para os narradores Poder falar direitinho Da pronúncia certa Entendeu? Tato, tentor Já chegamos lá A Carol já meteu aquela emocionada Já deu aquela chorada Porque eu também fiquei levemente emocionado Não vou negar Mas a Tata já fez uma cara de puta Não pode amolecer o coração daqui até o final No final chora Mas daqui até lá ele erra Vai te falar que deu uma vontadezinha de chorar Foi louco Foi louco Dez anos treinando E chegamos Vai ser louco Agora vamos mostrar porque a gente está aqui Hoje não Hoje vamos mostrar a sua roupa Kit Que também é um dos motivos Por que a gente está aqui Na verdade Pô, Kit Deu uma leve emoção lá Gente, você não gostou muito Na nossa emocionada Tantos anos treinando Competindo E a gente chegou esse ano Apesar de tudo Que tentaram nos derrubar Várias vezes Cara, eu não sou uma pessoa Muito emocionada com essas coisas Cara, pior que eu também não sou Mas eu acabei se emocionando Eu estou mais emocionada De estar aqui Com os meus amiguinhos Viajando com a minha filhinha Com o crachá Do que de todo o resto É isso Então eu fico Fico sem saber o que fazer Nesses momentos aqui Porque é É muita emoção Que eu não sei administrar Oh my god É, a gente está Levemente emocionado Agora ficou escuro Vamos provar as roupas Provar roupas Não sei se vocês estão prontos Para esse momento Não sei se vocês estão prontos Para esse momento Esqueça tudo Esqueça tudo Chegamos, gente Prova a roupinha Com a camiseta Pode colher calça Short E também Azul Azul É uma felicidade É uma felicidade Entende? Entende? Sim Bom trabalho Obrigado por vocês A Trafona A comprasse A comprasse A comprasse É uma felicidade Estamos aqui Provando as roupinhas Mais detalhes no vídeo Que vai ser quinta-feira Só vou mostrar o que a gente ganhou A cor saindo daqui Mas os detalhes do que está rolando aqui Vocês vão ver quinta-feira Duas horas depois Ainda estamos aqui Muitos detalhezinhos para se fazer Mas estamos prontos para a foto Esse é o outfit da foto Oficial do time Muito louco Bom, né? Ah, obrigado pela luz Vou usar a luz aqui Muito bom Muito bom mesmo Deu tudo certo Vamos tirar a foto Já estamos aqui, hein? Já estamos aqui Ninguém vai tirar mais, hein? Eu acho Eita Melhor ficar quieto Que merda, hein? Agora para finalizar oficialmente aqui O registro Check-in Tudo Vamos tirar a foto do time ali Igual eles estão tirando ali A tinta-feira chegou Vamos que vamos E depois vamos para casa Mostrar tudo que a gente ganhou No kit Tudo que está no kit Caraca, saindo cheio de mala aqui E eu lembrei que tem que passar aqui Para ter uma surpresa Tem que passar ali Para pegar mais coisas Uhul Mais coisas Bom, galera Agora o momento do vídeo Estou com uma cara de sono O momento do vídeo Que eu acho que vocês mais Estão esperando, né? Já postei a fotinho no Instagram Mostrar para vocês O que a gente ganhou Né? Da Por ser de kit, né? De atleta Dos patrocinadores Do gesto, né? Do que é E não em si Das roupas E do que a gente ganhou Mas o que isso significa O que Essa fotinho sentada ali Na quina da cama Com tudo isso na cama Significa Então vou mostrar para vocês Aqui, ó Praticamente todos os shorts Só ficou uns dois ou três lá Que não serviram Vão arrumar E colocar o número, né? Na verdade vão dar o tamanho certo E colocar o número no tamanho certo Aqui umas regatas Que vem o nome Meu nome Além do nome do box É o nosso número Mais regata É coisa de compressão aqui Que tem um monte Ali uma calça da hora Irada também Chapeuzinhos clássicos Esses moletons clássicos Que a gente usa lá Na cerimônia de abertura Aquela pochetezinha Meias Que a gente pode pegar Mais meias lá No estande Só passar lá e pegar Tênis Mochila Essa garrafinha também Sinistra Essa garrafinha é sinistra também Cara, muita coisa E Digo mais E faltou a parte das camisetas Porque As camisetas Eu acho que eu tô com Como é que é? Distúrbio de imagem Que fala? Que eu tô me achando pequeno E Chegou lá Tive que trocar tudo Por 2XL Tá ligado? E eu tinha pedido tudo L Pequeno detalhe Mas de resto É É tudo isso O Carol também ganhou As coisas delas, né? É praticamente a mesma coisa Só que de feminino, né? E aí tem mais essas coisas aqui Dos estandes lá De uns patrocinadores Aqui, ó Esse óculos Essa lua Esse aqui também brinde Aqui, ó Cinto Gripe Mais mala da Nobum Galera Que Sinistro Sério Que sinistro Saber que a gente tá vivendo isso A gente sabe o que a gente passou Pra tá vivendo isso É A gente sabe da torcida de vocês Que torceram pra gente viver isso Então é muito sinistro É Só agradecer Curtir esse momento Espero que você Vocês curtem aí com a gente Torçam muito pra gente Já vou pedir também pra vocês Se inscreverem no canal Deixarem o like É Me sigam no Instagram Cara Faz tudo o que vocês acham Que tem que fazer aí Pra dar aquele apoio pra nós Beleza? Se liguem no meu canal Semana que vem Na quinta-feira Estarei postando um vídeo Do resumão do game De como foi Mostrando mais de como foi O briefing, né? É O briefing, não O check-in Briefing A gente conhecendo Todas as áreas possíveis E, cara É isso Muito obrigado Até o próximo vídeo